Meu parceiro, se liga só, antes de começar esse vídeo, já sabe meu mano, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, depois que você se inscrever, mano, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo do canal, demorou? Sai vídeo novo todos os dias aqui, meio-dia, 17 horas e 21 horas, e também galera, eu não tô postando apenas séries, beleza? Eu tô postando outros vídeos também aleatórios, outros games, outros jogos que vocês estão curtindo muito, ok? E também, se você não conhece o meu canal de Free Fire, vai tá aqui na descrição, é o Alisson Pro, e também, meu mano, se você curte uns vlogs, vai tá também o Alisson Vlogs aqui na descrição, onde eu posto lá vários vídeos com a minha CV1000, meu parceiro. Então faz o seguinte, compartilha esse vídeo, beleza? Marca pelo menos um amigo e meu parceiro, hashtag 2 milhões, tamo quase batendo aí 1.700.000.000. Ó, lembrando, hein, 2 milhões aí, ó, Barbie cabelo pintadinho de vermelho, e ainda, meu mano, o filme do Vida do Crime. Tá esperando o quê? Bora, sem mais enrolação, sem mais zelongas, bora pro vídeo. Não, não, Alisson, Alisson. Pera, meu avô no quadro? Peraí, e essa foto aqui nesse computador aqui? Hã? Tá de sac... Que negócio é isso aqui? Eu posso explicar, calma, calma, calma. O que que tá acontecendo aqui? Abre o jogo logo. O que que tá acontecendo aqui, vocês duas, o que que tá acontecendo aqui agora? Agora, eu quero saber, o que que tá acontecendo aqui? Calma, Alisson, calma, calma, calma. Eu posso te explicar tudo isso. Então vai. Uma simples coisa, mas você vai ter que me ouvir. Fala. Alisson, eu, eu sou sua irmã. Como é que é? Ô, moça, com todo respeito, entendeu? Eu quero uma explicação, tá ligado? Eu, 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 eu necessito de uma explicação, preciso entender por que que o meu pai tá ali naquela foto, tá abraçado com você, tá abraçado com ela aqui, ela pequena, entendeu? Com outro cabelo menor, e ainda de cueca ali. O que que tá acontecendo aqui? Eu quero entender. Primeiro me chama aqui, faz tudo esse escarcel, e agora, e agora eu vejo aquela foto ali, e ainda mais foto do meu avô. O que que tá acontecendo aqui? Calma, calma, Alisson, calma. Eu, eu posso te explicar tudo. Como assim, calma, Alisson? Como é que você sabe o meu nome? Como é que você sabe, fala o que pra mim? Fala o que pra mim? Eu quero saber de toda a verdade. Eu sei, eu sei muita coisa sobre você. Eu, eu posso te explicar tudo. Pode explicar tudo o que? Então vai, desembucha. Vamos, minha senhora, desembucha. Eu quero saber o que que tá acontecendo, entendeu? Ó, Alisson, calma, vem aqui, vem aqui, quer tomar alguma coisa? Vem se acalmar. O que que é tomar alguma coisa? Tá maluca? O que que é tomar alguma coisa? Eu quero, eu quero saber... Fala pra ele toda a verdade, mamãe. Que toda a verdade, eu não quero ouvir nada, entendeu? Eu quero, eu quero saber dela, eu quero saber dela aqui, ó. O que que tá acontecendo? Eu, eu vou te explicar tudo. O que acontece, Alisson, é que... Você pode, pelo menos, olhar pra mim? Eu quero saber o que que acontece, o que? Pai, é que eu tô nervosa. Então, é que eu e o seu pai, como você tá vendo ali na foto, Um pouco mais antes, a gente teve um caso, sabe? E... Já começa mentira por aí, entendeu? Como assim, caso? Desde quando eu nasci, o meu pai só foi casado com a minha mãe, entendeu? Ela aqui, ó, ela parece ser mais nova que eu, entendeu? Ela tem cara de ser mais nova que eu, entendeu? Então, é que o seu pai e eu tivemos um caso quando ele estava com a sua mãe, entendeu? Como é que, como é que é? É, ele meio que, ele não traiu sua mãe. Não, 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 ele não fez isso não, ele só pulou a cerca, né? Você quer uma maneira melhor de falar? Você quer que eu diga assim? É melhor, né? Não, então, a gente teve um caso e aconteceu uma coisa que ele não queria que eu contasse pra ninguém, sabe? O que? O que que era? É que eu engravidei, a gente teve um caso, eu engravidei, sabe? E ele não queria que eu falasse pra ninguém, entendeu? Engravidou e aí nasceu ela, né? Peraí, ó... É... Calma, calma, eu tô... Nasceu ela... Deixa eu me inspirar, pelo menos. Alisson, Alisson, Alisson. Calma, calma, antes de tudo, eu tô muito estressado. Primeiro, eu nem sei seu nome. Qual é seu nome, garoto? Eu nem sei seu nome, entendeu? O meu nome? Isso. Meu nome é Luísa. E o seu, moça? Que eu nem sei, eu nunca ouvi falar, nunca ouvi. Meu nome é Michele. Tá, então, ó... Uma coisa, eu tenho certeza absoluta. O meu pai não ia ser capaz de fazer isso, não. O meu pai... Aquela foto ali é montagem, é mentira aquilo ali. Não é, não é. A foto do meu avô também é montagem aquilo ali. Por que que tá ali? O papai é presente nas nossas vidas, você tem que entender isso. Que o papai é presente? Que ideia é essa, menina? Lógico que é, é verdade. Eu não aguentava mais olhar pra você na escola e ficar com isso preso na garganta. Eu precisava te cuidar de sua, Alisson. Ai, ai, ó, com todo respeito, entendeu? Você não é minha irmã, entendeu? Eu acho que isso daqui é um tremendo de uma brincadeira, entendeu? Cadê as câmeras? Cadê essa palhaçada aqui? Cadê a câmera? Alisson, me escuta. Para de falar isso, você tá me machucando. Desculpa, sem maldade, eu não quero mais saber desse assunto, entendeu? Mamãe. Não é, isso daí não é problema meu e depois eu vou ligar pro meu pai pra saber mais disso daí. Eu não quero, eu não quero mais saber disso. Não, nem vem atrás de mim, eu preciso saber de nada não. Não preciso saber de nada não. Vamos conversar. Não, faz isso não, caramba. Não quero mais saber de nada disso, sai fora. Tá de sacanagem, velho? Tá de brincadeira comigo, pô? Meu, é de brincadeira, cara. Como assim? Eu não posso, eu não... Como aquela menina assim é minha irmã, mas isso também não tem lógica. O meu pai tá naquela foto, o meu avô. Não é possível, cara. Não é possível mesmo, entendeu? Chegar aqui em casa aqui. Falar isso daqui pros moleques, eles não vão nem acreditar, velho. Quanto tempo? Quanto tempo deu? Quanto tempo deu? E aí, que vocês estão perguntando aí, galera? Nem sei. E aí, que doido aí. Quer saber quanto que ele pedalou? Eu quero saber da numezinha, filho, que não tá chegando. Vai morrer. Vai. Pera, pera. Toma uma água aí, Luke. Toma uma água aí. Como assim? Toma uma água, doido. O que que você falou aí, Wendor? Você tá esperando o que, hein, doido? Esperando a noobizinha aí. A gente marcou disso aí. Fazer alguma coisa, sabe? Rapaz, você tá investindo pesado nela mesmo, hein, doido. Tá ligado. Eu não posso ficar parado, né? Não, demorou então. Depois é nóis aí, mano. Qualquer coisa, dá um salve aí. Demorou? Tá maluco, velho. Demorou ficar esperando aqui. Demorou, pode crer. Caramba, os caras trouxeram minha moto. Mano, minhas email tá da hora, velho. Olha isso aqui. Tá top demais. Bom, deixa eu ir lá em cima, velho. Tomar uma ducha, porque... E depois eu vou comentar com os caras. Eu vou esperar. E aí, Luke? De boa, mano? E aí, mano? Ô, cola aí. Vem cá. Do Nerd tá aqui em cima? Tá, tá lá no quarto lá. Costa lá. Ô, do Nerd! Ô! Vai, sobe capa, sobe capa. O que que é isso, velho? Sobe capa. Vai, 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 vai. Ô, do Nerd! Ela falou de três capas, fião. E aí, Alex? O que que você tá fazendo aí, doido? Oi, tá jogando no Free Fire agora, que agora eu virei jogador de Free Fire. Rapaz, sério. Ô, deixa eu falar pra vocês, mano. Vocês não vão acreditar, velho. Vocês acreditam que aquela menina nova lá tá falando que ela é minha irmã, mano? Pô, aquela gata lá? Você tem irmã, Alex? Que gato o quê, doido? Tá tirando. Então, ela tá falando que ela é minha irmã, falando que meu pai pulou a cerca lá. A mãe dela falou que meu pai pulou a cerca quando era mais nova. Ó as ideias, mano. Ó as ideias do maluco. Apresenta pra mim aí, Alex. Que apresenta o quê, doido? Eu tenho respeito com a irmã do menino aí, ô. É isso aí, pô. Ô, deixa eu te falar. Eu vou tomar uma ducha, ô do nerd. Leva depois a chave do meu carro, que eu esqueci de deixar com a endola, tá ligado? Antes que ele saia com a nubizinha, pra poder... É o quê? O quê? A nubizinha? É, a nubizinha tá vindo aí, parece, pra poder ficar correndo uma parada assim. Eu vou deixar lá embaixo do lá. Essa menina tá vindo aqui em casa aqui? Ela tá achando que ela é quente. Eu deixo lá embaixo do lá. O quê, doido? Calma aí, aonde você vai? Ô, 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 ô. Eita, caramba. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, mano. Vai, 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 corre aí, corre aí, mano. Eita, caramba, vai dar ruim demais. Cadê essa menina? Cadê? Caramba, vai dar muito ruim, vai dar muito ruim, vai dar muito ruim. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, caramba. Olha a hora, olha. É, gente. O que você tá fazendo aqui, ô, sua menina? Eita, pegou do nerd. Calma aí. Você o quê? Você tem a cara de palmeia, mulher, ô? Ô, seu cabelo rosa aí. Vem aqui, você tem a minha casa aqui, você fica quieto, você fica quieto aí, ô. Calma aí, eu não tenho nada a ver com isso daí, não, pô. Você vem aqui na minha casa aqui, depois de quase que você fez, eu tenho que terminar o meu relacionamento, você me entendeu? E ainda vem aqui fazer o quê ainda? Você tem cara de pau, menina? O que é que eu fiz? Eu só te dei um beijinho, ô, do nerd. Um beijinho, caramba. Você é só a noob, entendeu? Você é muito noob. Calma aí. Só pra tira. Você é pra tira. Você fica vendo tutorial no YouTube de como subir XP. Você fica vendo tutorial no YouTube de como subir XP. Você fica me ligando, você me liga de madrugada, você me liga de madrugada pra ver como que é. Pelo menos eu não compro hack. Você compra hack. Você compra hack. Eu não sei, velho. Ô, Luke, tá entendendo? Eu não uso hack. 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 O dia que você não tiver conta comprada, você fala comigo a sua conta comprada. Eu não sei, velho. Será que ela tá colando cartão? Só noob. Nubizona. Nubizona. Pratina. Só pratina. Pratina, você não sabe nem subir de nível e tal. Você usa hack do gelo e do gel, vai. Ô, gente. Ô, gente. O que que foi também? Chega, rapaz. Chega. Vamos parar. Vamos parar com essa palhaçada, com essa brincadeira que eu não tô entendendo. Não é nada que vocês tão falando com o negócio de rasque, com o gelo, com o negócio. O único gelo e gel que eu conheço é o que tá na geladeira, entendeu? Vamos parar com essa palhaçada aqui. O gelo de cabelo. É, gelo de cabelo também, Luke. Isso daí que você usa nesse seu cabelo aí. Vamos parar com essa palhaçada, ó. Seguinte. A gente vai pra escola daqui a pouco, entendeu? Hoje não precisa de uniforme. Hoje é o dia da gente poder ir de tranquilo, com a roupa comum que a gente quiser, entendeu? Então, ô, Nubizinha. Você veio aqui por causa do Endle, não foi? Por causa do Endle? Eu acho que... Então, monta no carro, Endle. Vai, 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 Endle. Vai, pega o bonde aí já também. Vai, que é essa menina aqui. Vai, vai, vai. Ô, Luke, tira a bicicleta aí, velho. Pratina, vai, pratina. Para, para, para. Não precisa disso não, não precisa disso não, pô. Não precisa disso não. Calmou. Tá de sacanagem. Falou, Alex. Falou, falou, doido. Vê se para aí, hein. Vê se para com essa briga aí do nerd. Coisa nada a ver, velho. Essa menina vem aqui. Eu não quero mais essa menina aqui, não. Se eu não quero namorar com ela, vai namorar lá na portão, lá. Eu vou de moto, beleza? Não sei se alguém quiser. Tá bom, eu vou. Você já viu o meu carro já, né? Já vi. Ah, já vi ali. O Alisson. Oi, o Luke. E esse Skyline aí? Posso soltar ele na pista hoje, é isso? Tá maluco, rapaz. Deixa meu filézinho ali. Se você quiser, pode pegar a moto lá. Aquela outra moto azul, demorou? Aquela do Dio Atalate, você pegou? É, pode pegar a dele. Qual é do nerd? Lacradão no isso filme aí. Abaixa o vidro aí, doido. Calma aí, que eu vou abaixar aí, ó. Aí, brabo, da hora, mano. Aí, pode ir. Daqui a pouco eu tô chegando lá, mano. Beleza, então. Falou, Alisson. Falou, doido. Falou. Tá de sacanagem. Cadê? Ô, Luke. Cadê o Luke, velho? Cadê? Você vai de moto? Uai, cadê o Luke, gente? Eu vou. Onde você tá, doido? Tô na sala. Eita, caramba. Ele tá ali na sala. Ô, você vai de moto? Vou, vou, vou. Então, você espera eu sair pra gente poder ir junto? Vamos trocar rapidão? Demorou também. Vamos trocar aqui. Tá, demorou. Você já tá arrumado? Tá mal bonitão? Já volto, rapidão. É nóis. Aí sim, hein, eu. Finalmente alguém aqui pra andar de moto comigo, hein, Luke? É, Luke. Essa moto tá alcando pra caramba, mano. Vamos dar um bag um dia, dar uma volta, sei lá. Uai, vamos ver, mano. Vamos ver certinho aí, tá ligado? Da hora, pô. Eu já ganhei essa moto, entendeu? Tem coragem de fazer uma coisa aí? O quê? Puxa no grau aí. Puxa no peito. Na frente da escola, vai. É aqui, ó. No peito, tio. Aqui, ó. Ó, ó. No peito, ó. Ô, nossa, hein, Alisson? Caraca. Zerinho pro cês aí, fi, ó. Zerinho pro cês aqui, ó. Vai, vai, zerinho. Eu tô filmando. Zerinho, rapaz, ó. Filma aí, do Nerd. Filma aí, filma aí, que é nóis, mano. Filma aí, filma aí, filma aí. Eita, moleque. Já tá na internet, fi. Eita, moleque. Aqui, ó. Vou parar na vaga, hein. Parar na vaga, ó. Zubi, zubi, zubi. Ai, que isso. Caraca. Warris, Warris. Vai daí, do Nerd. Vai daí, do Nerd. Vai daí. Estacionar também. Estacionar aí. Cuidado aí, cuidado aí, Luke. Vai, vai. Passa aí, passa aí. Passa aí, vai, vai. Ô, cê podia me ensinar a dar esses negócios aí. Esse negócio de bico de moto pra cima aí, hein. Aê, ó. Falar pra cê, Alisson. Ah, é grau? Tem umas lições ali pra fazer ali, mano. Tem que adiantar lá, senão fica sem nota. Já volto. Mas aí, nós se encontra aí. Falou, é nóis, é nóis. Tamo junto, tamo junto. Tá playboy mesmo, hein. Oi, hein. Iiii. Tá apaixonado mesmo. Ô, oi. E aí, ô. O que que cê ia falar, Alisson? Ô, Endo, cê, 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 que virou aí, mano? Você e a Nubizinha, cês pararam de brigar? Você e o do Nerd, a Nubizinha? Não, tamo de boa aí. Eu já falei com ela já, de boa. Aí, nós saímos aí, conversando, tá. Vou ficar brigando ou não, mano. Ô, Endo, faz isso aí, meu. Ô, toda vez que eu falar com o Endo, ele gosta pra minha cara. Fala só babando, mano. Nossa, tá viu? Ele tá tentando imitar você, do Nerd. É por isso. Ah, porque eu tô me imitando. Tá tentando imitar você. Mas aí, vocês dois, mano, vê se vocês dois param de brigar com essa parada aí por causa da Nubizinha. Demorou, doido? Não, beleza, beleza, beleza. Para com essas ideias aí, porque... Ô, do Nerd, você não entende aquela parada de hack que cê tava falando, né? Eu também, cê tá me xingando, né? Esses negócios de hack aí é pra obter vantagem, entendeu? É verdade, amor. O que que cê falou, garota? Qual que cê falou? Ah, cê tá achando o quê? Cê tá achando o quê? Cê tá achando isso, tá achando isso, tá achando isso, alguma coisa? Coisa feia. Cê tá achando que o quê? Loirinha azeda. Ai, que credo nojenta. Loirinha azeda, é. Não fica muito perto não, viu, amor? Deixa eu ir pra cá. Não, vamos contaminar, né? É verdade. Exatamente. Chamo o Lex. O que foi? Que a sua mãe... Que eles dois não falam nada. Não conversa com a gente, não. Eu tô falando agora. Vocês dois não arrumam nada, vai. Aí, essa é sua motinha aí, véia. Ah, não era nem peça. Garota, garota, por que que você me parou? Pra que que você me parou pra falar isso na minha moto? Eu te parei porque eu vou falar uma verdade pra você também, ó, sua garota. Você tem que começar a parar de ser assim, ó, sua loira oxigenada. Ó, eu vou te falar uma coisa aqui, ó. O papai, o papai aí, ó, te deu esse carro aí, ó. E você tá achando que você tá achando alguma coisa? Tá com esse namoradinho seu aí, ó. Que não arruma nada. É, você que fica andando com essa motinha, véia aí. É, mas essa motinha, essa motinha é minha. Eu que paguei. Ah, fica quieto você também. Vai, garoto. Você que quer o empregado dela? Ai, ai, essa minha Porsche aqui vai mais do que a minha moto do que aquele carro teu lá, na real, que tu nem tem, né? Nem tem carro. Meu carro? Na verdade, eu tenho carro sim, viu, garota? Eu tenho carro sim. E meu carro é muito rápido. O meu carro, ele é tão rápido pra você ter uma noção que eu nem venho com ela pra escola. É isso mesmo. Tá bom, então. Se você tem carro, você não quer tirar um racha, então? Vamos, garota. Chumamos. Só se for agora. Não perde seu tempo, não. Não perde seu tempo com essa menininha. Se você perder, eu não paro nunca mais de zoar, tá entendendo? Vamos lá, amor. Vamos entrar pra escola, que essa menina não merece pra mim. Como eu tenho que ser mulher suficiente pra isso? Você vai perder tempo postando corrida com esse pessoal e esse polvo. Galera, colo aqui, colo aqui, rapaziada. Colo aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem aqui, vem aqui. Ô, doido. Capica, doido. Ela me tirou na barba. Ela nem tem carro, doido. Ela só tem aquela motinha ali, doido. Eita lá. Eita, pera. Agora que, lô? Não, ela tá mentindo. Não, pera aí. Eu vou lá falar com ela, doido. Vou lá falar com ela. Vai lá, vai lá, vai lá. Caramba, vou falar com ela aqui. Oi, é a Luísa, né? Você, né? O que você quer? O que você quer? Não, calma, não precisa ficar irritada também, não. Entendeu, né? Tem nossas desavenças aí. Eu quero mais é falar com você a respeito da treta aí, né? Eu vi aí que vocês estavam brigando aí, discutindo. Você aceitou a corrida da menina, da dona dessa Porsche, sendo que você nem tem carro, ô menina. Você tá maluco? Ela é uma das mais populares da escola. Nisso você presta atenção, né, Alisson? Mas, pois então. Sim, eu tenho um carro, sim, mas eu não venho com ele pra escola. Por quê? Ele não tá andando, né, mas eu não sei o que eu vou fazer. É, não vai fazer? Agora você aceitou uma racha com a menina, mas enfim, eu não gosto de ver coisa desumilde acontecendo com os outros, não. Ô, Wendel. Ô, cola aí. Quem que é esse? Quem que é esse? É o meu amigo que mora comigo. Ô, 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 do Nerd, cola aí. Oi. Esse daqui, ó, esse daqui é o melhor cara, entendeu? O cara que mais manja aí de mexer com carro essas paradas, tá ligado? Não é manja. Esse cara? Aham, ele pode ajudar a gente. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos pra aula, qualquer coisa, Wendel, o carro dela não tá andando, a gente vai ter que dar um jeitinho aí, qualquer coisa. Ah, né, dá um jeito. Fechou, demorou. Ah, isso é fácil, só pôr as rodas, né, deve estar sem rodas. Que roda? Ô, meu Deus do céu. Não é isso não, Donato, deve ser coisa de motor. Vocês viram aí, né, ela aceitou um racha, vamos ter que ajudar ela, porque, mô, a menina foi mó desumilde com ela, doido. Vocês viram mesmo, vai ajudar? Sim, a gente vai te ajudar, mas vamos pra aula, que daqui a pouco vai acabar aí, depois da aula a gente vai então, demorou? Vambora. A gente se encontra aqui, a gente se encontra aqui na saída, pode crer? Tá bom, Alisson. Vamos lá, vamos lá, ô, do Nerd, que eu já recebi mensagem da Beca aqui me cobrando cadê eu na sala, doido. Eita, Alisson, eita, vambora, vambora. Vai lá, vai lá, vai lá, eu vou pra minha outra aula, falou, falou, do Nerd. Falou, Alisson. Eu, do Nerd, eu não tô entendendo nada, velho, onde que essa menina tá levando nós, mano? Nossa, ô, essa motinha de turma, isso é me desculpa aí, é, sou do respeito aí, mas é um negócio lento, hein? Não, né, vai acompanhando ela, ó, a gente já saiu da aula, o Wendell não pôde vir, aí você vem no lugar dele, tá ligado? Ele falou que vai te passar as dicas aí pelo telefone, aí, dependendo do que precisar. Eita, rapaz. E agora ela... Isso, meu carro tá piscando a gasolina aqui, ó. Eita, caramba, se não encontrar um posto nesse fim de mundo, né, ela tá trazendo nós aqui, falando que guardou o carro dela não sei aonde. Ô, ô, garoto. Luísa. O que que foi? Cadê? Cadê esse carro? Você tá falando aí que você ia trazer nós pra ver esse carro aí que não anda, que não funciona, que não sei o que. Cadê esse negócio aí, pô? Olha pra onde você trouxe nós aqui, no fim do mundo. Vem aqui pra você ver ele, então. Vai, vem aqui. Ô, do Nerd, aí, ó, tem... Ixi, essa gasolina aí deve ser seca, né, mano? Tá lá, asqueira, você viu? O que que foi? O que foi? Os caras ali batendo marreta ali, ó. Deve ser aquele maluco aí. Esse é o meu carrinho, Alisson. O que que é, Zera? Oxi. Rapaz, ô, do Nerd. Nossa, Alisson. Caramba, caiu nosso pedaço mesmo, hein, velho. Lógico que não vou andar, não tem nem pneu, doido. Aí, Zegui. Isso, é verdade, ó. Tá maluco. Quer que eu abra o motor pra nós ver, Alisson? Abra aí, não deve ter nada, não. Eu vou avisar pra você, eu não entendo nada de carro. Não, não, mas... O meu negócio é só correr. Não, né, vai... Só sei correr. Nosso objetivo aqui é só colocar ele pra andar pra você poder ir com o petinho, entendeu? Nosso objetivo é só isso. Abre o capô... O que que é isso? Eita, Alisson, dois blocos. Miséra? O que que é isso, doido? Isso é um carro... Ô, maluco, isso daqui é o quê? É quadriturbo, doido. O que que é isso? Ô, menina, o que que você tem na cabeça de deixar um carro desse aqui guardado? Você sabe a noção como que esse carro aqui é rápido? Você tem noção? Isso daqui... Isso daqui... Isso daqui... Meu... Isso daqui... Isso daqui é um clássico, pô. Você tá dizendo... Onde você ganhou esse carro aqui? De que que é esse carro? É seu? O que que é clássico? Eu ganhei, né? Na herança, numa herança... Faz um tempo. Rapaz, ô do nerd. Seguinte, mano... Já abre uma videochamada com o Wendel aí, tá ligado? Já avisa ele aí pra ele dar as dicas aí. A gente vai precisar ir buscar jogo de pneu, tintura, tentar empurrar ele lá para frente, ó. Você aí, espero que você não tenha medo de sujar as unhas não, hein? Já se prepara aí que a gente vai colocar esse carro pra andar, demorou? Pode deixar. Demorou aí, do nerd. Bora pra mão na massa, velho, que agora eu fiquei animado, doido. Agora eu fiquei animado, meu parceiro. Vamos arrumar esse carro, moleque. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Caraca, meu parceiro, você tá maluco, doido? Caraca, nossa, ele ficou muito top, meu. Não, e a gente fez o trampinho aí até que rápido, né, doido? Tacamos um envelopamento. Olha isso daqui. Verdade, ó, vou filmar aqui, ó, tu. E aí, Luísa? Lógico que ele anda, ó, a pergunta que você tá me fazendo, Luísa. Ô, louco. Tá dizendo que nós ia pintar o carro pra não deixar ele andar, é? É verdade, do nerd, é verdade, é verdade. Deixa eu, eu posso entrar nele aqui? Posso, né, pô? Claro que pode. Mãe, a gente vai ter... Você tá maluco. Olha isso daqui. Ô, Alisson. Olha isso, do nerd. Olha o rouco. Tem o meu nome na marca. Tem o meu nome. Tem, tem o seu nome. Olha isso daqui. Nossa, nós deixamos o carro funcionário, ela só liga pra placa do carro. Tá maluco, doido, tá maluco. Olha como é que tá, velho. Acelera aí, Alisson. Por que acelera, doido? Daqui, né, já dá logo uma cantadinha de pneu aqui, ó. Vamos testar ele, Alisson. Vamos testar ele. Tá maluco. Então, acho que a gente poderia fazer isso mesmo. Ô, do nerd, bora testar, mano, esse carro aqui? Agora lá, eu tô no meu carro ali, dá pau, hein? Pode ser, vai no seu carro então. Vai no seu carro então. Bora testar. Caraca, velho. Aí, ó, vamos testar ele. Vamos ver se ele tá bom mesmo, entendeu? E aí, a gente vai saber se você tá apto com... Caramba. Alisson, que palhaçada essa daqui. O que você tá fazendo aqui? Eita, caramba. Qual é, Beca? Calma aí, amor. Calma, calma. Não é nada disso que você tá pensando, não. Calma, calma, calma. O que você tá fazendo aqui, hein? O que você tá fazendo com essa garota? Como é que você sabe que eu tava aqui? Esqueceu, gente? Tem localização compartilhada. Ah, é verdade. Não, não, é o negócio de casal aí, que é compartilhamento de localização. Ô, Beca, calma, ó. Eu posso te explicar, entendeu? Que coisa de ciumento. É, relaxa, amor. É que... Enfim, é... Luísa, vem aqui. Vem cá, cola aí. Cola aí. Deixa eu explicar já, porque eu não sei. Eu vou ter que falar uma outra. Vai, começa a explicar, vai. Essa menina aí, ela chama Luísa, entendeu? Ela tem uma grande chance de ser a minha irmã, entendeu? Meu pai aí, quando era mãe, eu pulo a cerca, quando tava com a minha mãe. E aí, ela me mostrou umas fotos junto com o meu pai. Um monte de coisa. E tem uma grande chance dela ser a minha irmã. E pagaram de desumilde com ela lá na escola. Não sei se você sabe lá. Aquele casal lá, o maior desumilde. Sabe o que fica lá se achando por cima de todo mundo? A Patricinha. E aí... O que que tem? Começou a humilhar ela e tudo mais. E a gente veio aqui arrumar o carro dela, amor. E então, aconteceu isso e... E é isso. Não precisa ter ciúmes, não, entendeu? A gente não tem tempo pra perder. Não, mas pra saber que ela é tua irmã, você tem que fazer exame de DNA, né? É, é verdade. Eu vou ver se eu faço um teste aí depois aí. E a gente vai... Vai ver certinho. Só que você sabe, né? Eu gosto de corrida. Eu amo velocidade. E a gente acabou. Olha ali, Beca. A gente acabou de arrumar aquele carro. Então, será que a gente pode ir testar? Vamos testar aquele carro? Tá, tá bom então. Vamos lá. Não, mas depois vai me explicar essa história melhor depois, hein? Não, com certeza, amor. Faz o seguinte. Eu vou no carro com você, Luísa. Direi seu carro. Ô... Do Nerd. Traz seu carro aí e partiu. Demorou, mano? Beleza, então. Vamos embora. Bora aí, bora aí. Ih, tá de carro novo, amor? Que isso, hein? Tô sim, comprei novo. Comprou novo, hein? Seu pai tá que tá, hein? Voltou a andar. Agora seu pai já fez um agrado pra você, né? Vamos aí, vamos aí, vamos aí, galera. Vamos aí. Tá maluco, velho. Tá maluco, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma